Voltamos com mais notícias do interior de Mato Grosso. Um jovem foi executado com um tiro na cabeça em Sinop. Olha o Dígio tá voltando. Giovanni Barros. Dígio, mostra pra nós. Chegamos agora, estamos aqui na Rua 7, no bairro Jardim Boa Esperança. Vemos acompanhar a equipe do Corpo de Bombeiros que vem dar um atendimento aqui. A informação que chegou pra eles é que uma pessoa estaria baleada aqui na Rua 7. Só que ao chegar, o mesmo já estava em óbito e vocês vão entender o porquê. A cena que a gente presencia aqui é que ele acabou recebendo um único disparo. Um disparo de calibre 12. Conforme as imagens do Clíndon José, as imagens realmente fortes que vocês vão acompanhar agora em casa, mas naquela posição que ele estava, ele acabou recebendo esse disparo de espingarda calibre 12 e parte, inclusive, ali da cabeça dele foi arremessada com esse disparo, tamanha potência do calibre 12 que acabou atingindo esse indivíduo. Na hora que a equipe do Corpo de Bombeiros chegou, ele já estava em óbito. Portanto, devido a essa situação, já foi acionado ali também a polícia militar que chegou no local. E aí, a polícia civil também vai ser acionada e a perícia técnica. A área já foi isolada aqui, foi um cordão de isolamento. Chegou uma garota aqui dizendo que é o esposo dela, está bastante abalada, gritando, disse que não era pra ele ter saído de casa. E o resultado é esse. Olha só como ficou a rua aqui do Jardim Boa Esperança, Rua 7. Lembrando que nos últimos dias nós estamos vivendo uma situação horrível aqui. Tivemos recentemente um roubo e após o roubo, batearam fogo no mercado Maitá, que está aqui bem próximo. Teve um outro sujeito que foi baleado também aqui no Jardim Boa Esperança e deu entrada no hospital e veio a óbito recentemente isso. E agora, nessa noite, mais um crime consumado aqui no Jardim Boa Esperança, que era um bairro até pouco tempo atrás, digamos, uns meses atrás, já estava tranquilo, quase não havia ocorrência de vulto relacionada à criminalidade aqui no Jardim Boa Esperança. Mas, nos últimos dias, as coisas aqui realmente estão complicadas. Os populares passaram a nos relatar que chegou um veículo, modelo Gol, branco, na qual eles puderam visualizar três indivíduos dentro desse veículo, realizaram um disparo de arma de fogo, aparentemente uma arma longa, realizaram esse disparo de arma de fogo e empreenderam fuga. No momento em que nós chegamos, analisamos o local, fizemos os isolamentos e acionamos os órgãos competentes, Politec, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, mas o mesmo já encontrava-se em óbito no momento em que nós chegamos no local. Então, porque passaram para o senhor, a pessoa nem desceu do veículo, já tirou o veículo em movimento? Não, não chegamos a ter esse detalhe, né? Sabemos que o veículo passou e realizou o disparo, agora se ele parou e alguém saiu, nós não temos esse detalhe. Uma espingarda longa seria o que? Uma calibre 12, por exemplo? Isso, pela munição que eu vi o perito ali já pegando o que está no local, aparenta ser um armamento calibre 12.